A alma renova da alma para a sua vida, 11 de setembro. Para você, cada um de nós analisarmos, observarmos, que temos que aproveitar as oportunidades. Nós sabemos o momento em que a oportunidade vai passar ou quando a morte vai chegar. Então aproveite a oportunidade. Diga que ama, abrace, corra atrás daquilo que você almeja, que você busca. Faça. Faça quando? Faça agora. Que você não sabe o dia, o momento que vai partir desta terra. Aproveite a oportunidade, abrace a oportunidade, crie a oportunidade. Já nos diz o escritor Salomão lá em Eclesiastes 9, versículo 10. Olha que interessante, ele fala essa palavra. Ele diz, olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o logo conforme as tuas forças. Porque para o além, para onde tu vais, não há mais obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o momento é hoje. A oportunidade é agora. Aproveite a oportunidade. Antes que seja tarde. Então, Deus te abençoe. Se inscreva no canal Reduva da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando. Prepara-te.